Você sabia que a Bíblia não nos manda amar os nossos pais? Você sabia? A Bíblia não manda que nós amemos os nossos pais. A Bíblia nos manda amar a Deus, nos manda amar o próximo, nos manda amar até os nossos inimigos, mas, curiosamente, não tem mandamento explícito para amar os pais. Mas tem um mandamento, o quinto mandamento, que é honra a teu pai e a tua mãe. Curioso isso, não é? Deus, na sua infinita sabedoria, sabe que, às vezes, os filhos têm razões suficientes para não caírem de amores pelos pais, não é? Nem todos, infelizmente, são abençoados com pais amorosos, com pais exemplares, pais presentes. E eu, quando falo pais, eu incluo a mãe, obviamente, aqui. Nem todos tiveram esta bênção, este privilégio. Muitos, eu não sei a quantidade, mas a gente vê hoje em dia, especialmente, mais do que nunca, que muitos não tiveram um pai ou uma mãe que eles pudessem cair de amores por eles. Mas a Bíblia não trata disso. A Bíblia não quer saber se você cai de amores pelo seu pai ou pela sua mãe. A Bíblia só quer saber o seguinte. Você honra o seu pai e a sua mãe? O mandamento, o quinto mandamento dos dez, diz Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ora, há muitas razões por isso. Muitas razões porque Deus colocou este mandamento na sua palavra. Um mandamento que, ele sabe, está na base de uma sociedade bem-sucedida. Pois uma sociedade que não honra pai e mãe está fadada ao fracasso e até mesmo à extinção. Porque se acaba a família, acaba a sociedade. Se não há base numa sociedade, essa sociedade facilmente, dentro de pouco tempo, ela vai se extinguir. Porque não há união, não há senso de pertencimento, ninguém é de ninguém. Pois é na família que a gente começa a perceber os primeiros sentidos de pertencimento. Eu não sou um jogado no mundo. Eu pertenço ao meu pai, à minha mãe. Eu tenho uma família, eu tenho alguém que olha por mim, que cuida de mim, que se importa comigo, que vê se eu estou comendo, se eu estou estudando, se eu estou dormindo, se eu estou bem, se eu estou mal. Ou seja, é na família que a gente tem o primeiro senso de pertencimento, que nós pertencemos a alguém. E é aí que a gente também aprende a cuidar de outras pessoas, como nós somos cuidados. Por isso é tão importante que pai e mãe expressem, mais do que assistência financeira aos filhos, expressem o cuidado, a importância. Como é que você está, meu filho? Como é que você está? Porque não há dinheiro que possa pagar isso. A nota de 200 reais, na conta do teu filho, ou da mãe do teu filho, não vai perguntar para ele se ele está bem ou mal. É você que tem que fazer essa ligação. É você que tem que estar lá. Se não possível estar, pelo menos ligar. Não é? É você que tem que fazer isso. Como você está, meu filho? Então, é na família que a gente tem este primeiro senso de pertencimento, de cuidado, de valor. Mas sabemos que muitos não tiveram isso. E é por isso que Deus não obriga, não dá um mandamento que nós venhamos amar os nossos pais, mas sim honrá-los. O que significa honrar os pais? Honrar significa você fazer o que é certo por eles. Fazer o que é certo. Você tratá-los de uma forma especial, diferenciada, das outras pessoas. Ainda que você não seja tratado desta forma, entenda, os maus tratos de alguém não precisam definir a forma que você trata este alguém. Por isso a Bíblia nos ensina que nós podemos e devemos pagar o mal com o bem. Porque você não precisa pagar o mal com o mal. Você não precisa. Não há lei que determine que você tem que pagar o mal com o mal. A nova lei, a lei do Senhor Jesus, até lá no Velho Testamento, havia a lei do olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio para mostrar que, por esta lei, o mundo acabaria com todo mundo cego e desdentado. Então, não teria futuro para um mundo assim. Imagine, todo mundo cego e desdentado. Imagine um dentista cego. Você está com o dente ruim. Aí você vai no dentista, mas ele é cego também. Que situação, não é verdade? Sabendo disso, Jesus determinou, não, você não deve retornar ao mal com o mal. Você não precisa retornar ao mal com o mal. E assim também, você filho, você filha, não precisa retornar, talvez, às falhas dos seus pais com a falha que você vai ter com eles. Não, não precisa, você pode honrá-los. Isso é honrar. Honrar é o seguinte, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que é certo. Não importa o que o outro fez, eu vou fazer o que é certo. Honrar e dar um tratamento especial para os seus pais. O que é um tratamento especial com os seus pais? As pessoas que eu trato de forma especial, eu mudo até o tom de voz com elas. Eu não trato os meus pais da mesma forma que eu trato qualquer pessoa. Eu não trato a minha esposa da mesma forma que eu trato qualquer pessoa. Quando eu falo com a minha esposa, meu tom de voz muda. Eu tenho certeza você também. Quando você fala com o seu marido, com a sua esposa, seu tom de voz muda, para bem ou para mal. Ou muda para carinhoso, ou muda para o que? O que é? O que você quer? Que não deveria ser assim. Mas o tom de voz para quem você trata com diferença, uma diferença especial, muda. Oi, meu amor. Como é que você está? Oi, mãe. Oi, pai. Bom dia. Como é que você está? Muda. Você dá um tratamento especial. Você dá um tratamento diferente para a pessoa que você ama. Seu pai e sua mãe não é qualquer um. Seu pai e sua mãe não é qualquer um. Sabe, foram-se os dias em que os filhos tratavam os pais de senhor, o senhor, a senhora. Os filhos pediam a bênção, não é isso? Dos pais. Vocês, alguns, ainda pegaram isso. Eu peguei a época da bênção dos pais, mas dos avós, porque meus pais não reforçaram muito isso, mas meus avós reforçavam. Toda vez que a gente chegava na casa do avô, da avó, a gente tinha que tomar a bênção. Benção, vó. Benção, vó. Benção, tio. E na hora de dormir era uma fila. Aí, quando tinha a família inteira, era meia hora antes de dormir, porque pedia a bênção para todo mundo. Mas era um tempo saudoso. Saudoso porque nós não vemos mais isso. Hoje, filhos tratam os pais como um qualquer. Aliás, pior do que um qualquer. Eu tenho certeza que muitas mães, muitos pais que estão me assistindo agora, me ouvindo, são chamados de nomes que os filhos não chamam nem as pessoas da rua. Quer dizer, um total desrespeito. Isso é desonra. Quando a gente honra pai, quando a gente honra mãe, a gente dá um tratamento diferenciado. Você não fala palavrão com ninguém, muito menos com o seu pai e com a sua mãe. Você não trata mal o seu pai e a sua mãe. Não há desculpa para você maltratar mãe e pai, seja qual for. Talvez ele já tenha uma idade, ela já tenha uma idade. E, às vezes, o jovem perde a paciência com o mais idoso. Não é verdade? Perde a paciência porque o idoso é de outra época. O idoso tem outra cabeça, vem de outra geração. E, às vezes, o jovem não entende a geração antiga e vice-versa. Mas, por causa desse respeito que nós devemos aos pais, nós não podemos perder a paciência com os nossos pais. Você não pode perder a paciência com os seus pais. Sabe por quê? Especialmente se você tem filhos. Preste atenção que eu vou lhe falar. Se você tem filhos ou vai ter filhos, eles estão vendo a forma que você trata os seus pais. E adivinhe de onde eles vão tirar o exemplo de como tratar você. Pense nisso. Honrar pai e mãe não é apenas para o benefício dos pais. Honrar pai e mãe é para o benefício dos filhos. Porque, como diz o mandamento, a vida se prolonga. A vida se torna mais plena quando nós honramos pai e mãe. Os filhos se beneficiam quando eles honram os pais. Os pais se alegram quando os filhos os honram. E este mandamento está ali por uma razão. É dali que nós tiramos o exemplo de como nós também devemos honrar a Deus. Reflita neste quinto mandamento. Você pode ler na sua Bíblia os dez mandamentos no livro de Êxodo, capítulo 20. E o quinto mandamento, especificamente, está no versículo 12. Mas leia todos com foco neste mandamento. Reflita sobre isso. Ainda que você não tenha mãe e pai vivos mais, mas você pode, ainda que eles não estejam mais aqui, viver de uma forma que os honre, que honre a sua memória, que honre tudo aquilo que eles fizeram por você. Não se esqueça disso. Se você conhece uma mãe, um pai, um filho que precisa ouvir esta mensagem, envie para ele. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, então inscreva-se, ative o sininho para receber as novas mensagens. Até a próxima.